Salve, salve, salve galera do canal EDCWR Brasil, estamos aqui em mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson, eu sou de tudo, já sabe né galera, eu sou de tudo, já sabe né, deixa o like para ajudar a fortalecer, se inscreve se você não for inscrito, compartilha esse vídeo e ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, lembrando que temos sorteios todas as semanas, beleza galera, então se você não quiser perder nenhum sorteio, ativa as notificações e fica ligado aí os conteúdos do canal, tranquilo? Então, no vídeo de hoje vou trazer aqui essa máquina, essa lenda aí que todo mundo tem no seu hangar ou está abandonado, guardado aí no poeira, ele, o monstruoso, inbalável, destruidor, Ravana galera, então temos aqui o Ravana com as armas portos, né, as armas médias, sanguessugas novas, ok? Vou fazer a gameplay aqui com 3 delas, né, todas 3 level MK2, level 6, os módulos do meu Havana, 2 Repare Amplify, 1 Rony, 1 Advent Repare Unity, para me curar quando for realmente necessário, né, eu uso assim porque eu gosto de usar assim galera, mas você pode usar aí um quebra escura, enfim, mais um módulo de, que a galera usa muito, né, que é o Phasing Shift, que é o Phasing Shift aqui para dar mais uma habilidade assim, tipo uma habilidade extra, mas eu gosto de usar com cura, eu, eu, particularmente, com um dronezinho Shaya aí, level 12, para dar mais defesa ainda, e dar aquela mais vida, e dar um last standzinho, né, uma sobrevida aí, e o piloto dele com certeza tem que ser o Arnavo Poi, está aqui as habilidades do meu Havana, não liguem para o atirador de Leite Havoc, porque eu usava ele de som, né, então deixa eu guardar aí, porque quando eu precisar, está aí já a habilidade, mas está aqui, é só dar um pause aí, ó, está aqui a habilidade, as habilidades do Havana, beleza? O que podemos dizer, galera, dessa, dessa build, gente, cara, é o seguinte, o Havana é muito bom, cara, muito brutal de jogar, né, essas armas também são extremamente fortes, então essa combinação vai resultar nessa gameplay aí, nessas gameplay que vocês vão ver, são três gameplays, vale tudo, dominação e corrida ao farol, beleza? Então, já fica ligado aí até o final das gameplay, cara, para vocês verem aí o que essa combinação mortal de Havana e Portos faz nas batalhas, cara, vai fazer no seu hangar se você pegou essas armas, né, infelizmente não teve sorteio delas, mas quem pegou está aí, né, quem conseguiu pegar ou vai pegar ainda, não sei, está aqui uma bela opção aí para trazer de volta a sua Havana, para o seu hangar e ir no campo de batalha fazer aquela velha e boa e gostosa bagunça. Então, galera, se gostou, já fica aí, então, fica até o final aí e comenta aí o que vocês acharam dessa build, vale a pena no seu Havana? Você botaria? Você usaria? Comenta aí, galera, deixa o feedback de vocês, ok? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, sim, bora na gameplay, lembrando que eu vou deixar aí, sempre aí nos encartes em cima, durante o vídeo, como montar seu Havana, se você tem dificuldade, vai aparecer lá na frente, ou no vídeo na frente, então assista aí para não perder isso também, e as melhores armas para o Havana, para você também ficar aí por dentro, tranquilo? Então, simbora! Gameplays! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?